Oi, pessoal do quinto ano A, matutino da Escola Acomendador. Bom, a gente chegou ao fim do nosso ano letivo de 2020. Passamos por muitas situações, né? Não foi um ano fácil, foi um ano bastante complicado, né? Cheio de desafios. A gente sentiu medo do coronavírus, né? Que ainda está aí. A gente sentiu saudade da escola, sentiu falta de estar lá nos corredores brincando no recreio, sentiu falta de estar na sala de aula com os colegas e com a professora. Eu sei de tudo isso. E vocês foram guerreiros e guerreiras que chegaram ao final aqui do quinto ano, né? Com muita força, com muito fôlego, né? Estudando bastante, se dedicando, fazendo as tarefinhas, seja na apostila ou seja aqui pelo computador, pelo celular, né? Sempre participando das atividades. Então, eu só tenho a desejar a vocês que tenham um fim de ano maravilhoso, que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, que vocês realizem os sonhos, né? Que não deixem os sonhos de lado, lutem pelos sonhos de vocês. E com certeza, estudar faz parte da conquista dos sonhos. Então, nunca deixem de estudar, né? Permaneçam sempre com a chama acesa da alegria. Vocês são pessoas muito importantes para mim. Foi muito prazeroso estar com vocês nesse ano, apesar dos pesares, né? E eu torço para que 2021 seja muito melhor e que vocês tenham um lindo ano pela frente, tá bom? Que a gente possa se encontrar em outros momentos, virtuais e não virtuais também. Um grande beijo da professora Amanda, né? A gente encerra agora o ano leitivo nessa data, né? E deixo aqui o meu agradecimento pela participação de vocês nas atividades e pelo carinho que vocês tiveram comigo também. Um grande beijo para todos vocês, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, tá bom?